E aí, galera! Tudo bem com vocês? De acordo com os 10 tops de biologia, esses temas já foram discutidos em videoaulas anteriores por mim, que sou coordenadora da área de biologia, Gesline, mas agora nós iremos resolver questões já caídas no Enem, de acordo com os temas de citologia, metabolismo celular, genética e biotecnologia, e discutir essas questões, esses conteúdos nas questões. Tá, agora eu vou passar a palavra para a professora monitora Nayane falar, conversar um pouco sobre esses temas com vocês. Fala, pessoal! Então, como Gesline já me apresentou, eu sou uma das monitoras de biologia do programa UPT, né? E nessa aula de hoje nós vamos trabalhar aí algumas questões do Enem com vocês, que sempre estarão lá presentes, né? E essas questões, elas envolvem aí essas temáticas aqui, é o que selecionamos. Então, a gente vai discutir questões sobre citologia, sobre metabolismo celular, sobre a genética e sobre biotecnologia. A gente entende que esses temas aí são recorrentes no Enem e eles apresentam, entre eles, né? Uma extrema associação. Então, para a gente dar início aqui, a gente vai começar com o tema da citologia, como é que ela está presente lá no Enem. O Enem, ele vai requerer da gente, né, algumas noções. Então, dentro das noções aí de citologia que o Enem sempre vai estar solicitando da gente, é a questão de entender, reconhecer, né, os componentes celulares da unidade aí das células. A gente precisa saber dominar, relembrar o conteúdo aí de membrana plasmática, relembrar aí a função, né, estrutura também do núcleo. Todas as organelas, como é que elas interagem entre si naquele trabalho orquestrado, né? Muito bonito de se aprender, de se relembrar. A gente precisa também ter noções, né, sobre transporte de substâncias, né, como é que eles ocorrem com gasto de energia, quando a gente entende aí que eles são transporte ativo, passivo, quando já tem esse não gasto de energia. E a questão da osmose, quando a gente observa a presença aí, a transposição, né, da água no interior da célula através das membranas. E com esses conteúdos aqui, né, já refrescados em nossa memória, o Enem vai solicitar que a gente consiga estabelecer algumas relações. Essas relações no campo das questões aí de citologia em que observamos, elas solicitam da gente, ó, conhecimento sobre fisiologia celular. A gente precisa relembrar aí como é que se comporta, né, o padrão de célula animal, padrão de célula vegetal. É necessário que a gente lembre aí as questões de divisão celular, né, compreendendo as diferenças entre mitose, entre meiose, as etapas. A gente precisa relembrar aí também a questão dos padrões celulares, quais são os organismos que possuem o padrão procariótico, quais são aqueles que apresentam o padrão eucariótico, quais são as diferenças, né, entre esses padrões. Então é importante a gente ter isso fresco na memória. E o Enem também, ele solicita da gente, olha, a questão tecidual, né, então a gente vai estar observando em algumas questões aí a presença e discussão sobre tecidos de origem animal, tecidos vegetais, nas questões do Enem. Então, pra hoje, nós selecionamos aqui um bloco de questões para cada uma das temáticas, né, citologia, metabolismo, genética e biotecnologia. Então eu convido vocês a nossa primeira questão de citologia. Vamos ao enunciado dessa questão. Um pesquisador, ele preparou um fragmento de caule com uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as amostras foram misturadas. Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras, se reconhecidas? Alternativa A. Ribossomos e mitocôndrias que estão ausentes nas células animais. B. Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas. C. Envoltório nuclear e nucleolo, característicos das células eucarióticas. D. Lisossomos e hiperossomos, organelas exclusivas de células vegetais. E a alternativa E. Parede celular e cloroplastos, estruturas características das células vegetais. Então observa que essa questão, ela solicita da gente, né, a questão mesmo de reconhecimento dos padrões celulares dentro da variação aí animal e vegetal. Então, observando e rememorando, né, aquilo que a gente já tem de conteúdo aí sobre o padrão celular, né, presente em células animais e vegetais, a gente entende que a alternativa A, ela é uma alternativa incoerente para a nossa questão aí no momento. Porque ribossomos e mitocôndrias, elas também estão presentes nas células animais. Então não é uma exclusividade das células vegetais, tá bom? Com relação à alternativa B aí, ela também traz essa incoerência quando ela coloca centríolos, né, apresentando-se enquanto uma organela muito numerosa nas plantas. Então a gente sabe aí que o padrão vegetal, né, ele não vai dispor de centríolos nas suas células. Alternativa C, ela também estaria incoerente porque ela informa pra gente, olha, que o envoltório nuclear e o nucleo são característicos das células eucarióticas. E quando a gente observa essa questão, tanto o vegetal quanto o animal, eles são representantes aí, eles têm essa questão da célula no padrão eucariótico. Então estaria incoerente com o enunciado da questão. Alternativa D, lisossomos e peroxissomos como umas organelas exclusivas do padrão vegetal. Então a gente retoma aí a ideia de que tanto os animais, as células com padrão animal, ela vai ter a presença dessas duas organelas, assim como as vegetais. Então não seria algo exclusivo dos vegetais. E a alternativa que melhor responde a essa questão seria a alternativa E, porque como observamos aqui nessa imagem, podemos perceber que as células vegetais, elas vão dispor de parede celular e vão dispor também de clonoplasto, né? Então é uma estrutura extremamente presente nas células vegetais, mas está lá ausente em células animais. Tá bom? Então vamos à nossa segunda questão aqui do bloco de citologia. O DNA, ácido desoxirribonucleico, material genético de seres vivos, é uma molécula de fita dupla que pode ser extraída de forma caseira a partir de frutas, como morango, banana, bem amassados, com o uso de detergente, sal de cozinha, álcool comercial e uma peneira, um coador de papel. O papel do detergente nessa extração do DNA é... Então observa que o foco dessa questão, olha, é a atuação aí do detergente nesse preparo aí pra extração do DNA. Alternativa A. O detergente vai promover a lise mecânica do tecido para obtenção do DNA? B. Vai romper as membranas celulares para liberação do DNA em solução? C. Vai promover a emulsificação da mistura para promover essa precipitação do DNA? Alternativa D. Aglomerar o DNA em solução para que se torne visível? E a alternativa E. Promover atividades enzimáticas para acelerar a extração do DNA? Então analisando as alternativas frente aí à postura do detergente, a alternativa A, ela seria inadequada? Porque ela não vai promover a lise mecânica. A lise mecânica, ó, vai ser promovida aqui ao amassar, tá? Esse material aqui, ó, vegetal, né? No caso, como a gente tá querendo obter o DNA. Então o detergente não atuará na lise mecânica. Ele atuará, olha, na quebra, né? No rompimento aí dessas membranas celulares para liberação do DNA em solução. Então quando a gente lembra da estrutura da membrana plasmática, a gente sabe que ele tá lá presente com a quantidade de lipídios. E o detergente, ele se associa a esses lipídios, tá bom? Por afinidade química e acaba isolando esses lipídios. Então deste modo, ela vai desestruturar essa membrana plasmática, havendo a possibilidade, então, do material genético ser liberado em solução. Porque a membrana plasmática que compõe o núcleo, né? Ela é extremamente similar àquela membrana plasmática da célula como um todo. Então o papel aí do detergente é romper toda a estrutura de membrana, liberando os conteúdos, né? E no caso aqui, como queremos extrair o DNA, vai liberar do núcleo esse material genético. Só pra gente complementar aqui as outras questões, o detergente não estaria, então, realizando aí a mistura do material ali observado na questão, promovendo a precipitação do DNA. Isso é um papel desempenhado aí pelo álcool, ok? Ele também não vai permitir a aglomeração do DNA em solução pra que se torne visível. Isso também não é função do detergente. E bem menos, né? Ele vai promover atividades enzimáticas. Ele não vai ter esse potencial aí de acelerar a extração do DNA. Ele apenas vai atuar rompendo as membranas celulares. Então vamos à nossa próxima questão aqui de citologia. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envolto em uma imensa complexidade e distribuídas em uma variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não-irmãs na meiose. Então perceba que essa questão já vai estar requerendo da gente aí domínio das divisões celulares, tá bom? Essa troca de segmentos é determinante na produção de indivíduos mais férteis, B, transmissão de novas características adquiridas, C, recombinação genética na formação dos gametas, D, ocorrência de mutações somáticas nos descendentes e E, variação do número de cromossomos característicos das espécies. Então observa comigo aqui que o evento que a gente precisa entender, olha, o incremento da variabilidade vai ocorrer em razão da permuta genética. Então a alternativa A, ela não seria mais coerente porque durante esse evento especificado no enunciado, ela não vai estar provovendo mais nenhum tipo de indivíduo mais fértil. A alternativa B, ela também não seria a alternativa mais coerente porque não haverá por meio desse evento de permuta genética a transmissão de características adquiridas. O que vai acontecer é a recombinação genética aumentando a variabilidade ali, daquele gameta, daquele organismo que virá se formar futuramente. E a alternativa D, ela também estaria incoerente porque não vai haver ali a presença de mutações em células somáticas, já que a gente está falando aqui de divisão meiótica, aquela que ocorre nas células germinativas, a diferença clássica entre meiose e mitose. E além disso também, não vai realizar a variação de números de cromossomos. A gente não tem essa migração inadequada aí, né? Dos cromossomos para outras células. A gente vai ter apenas uma troca de porção entre as cromátides irmãs aí, que depois serão segregadas, originando os gametas. Tá bom, pessoal? Então vamos dar aqui prosseguimento ao nosso próximo conteúdo a ser discutido, que é o conteúdo de metabolismo. Então olha lá, a gente separou aqui as noções que a gente precisa rememorar para realizar essa prova do Enem aí, afiados, que é a questão de lembrarmos do ATP, enquanto a moeda energética, né? Aquele suprimento energético que a célula demanda, necessita para realizar seus procedimentos metabólicos. A mitocôndria como a organela principal na produção aí desse ATP e a realização aí, o uso da glicólise, uma fonte de energia extremamente utilizada pelas células no processo metabólico para obtenção do ATP, né? Por meio da sua quebra, né? O que a gente entende, então, pelo evento de glicólise, ok? Então, rememorando aí a função, como é que acontece essa produção de ATP no evento metabólico, a gente traz aqui as relações das questões do Enem, como é que ela vai distribuindo esse conteúdo de metabolismo aí em suas questões. Olha lá, a gente lembra que as relações de metabolismo, elas podem ser tanto para síntese de compostos, né? como a reação anabólica, como para quebra de compostos, assim como a gente evidencia aqui no catabolismo, tá bom? Só para a gente lembrar essa questão aí de conceitos. E aí a gente lembra que o metabolismo, ele pode acontecer, né? Em ausência do oxigênio, então a gente denomina aí procedimentos de metabolismo anaeróbico, e a gente tem também a questão do metabolismo aeróbico, aquele que necessita da presença do oxigênio. Dentre essas duas grandes classificações, a gente tem aí a fermentação lática, né? Ou a fermentação alcoólica, produzindo aí cada um os seus substratos específicos. E no metabolismo aeróbico, a gente tem a questão aí da respiração celular, o famoso ciclo de Krebs, que é sempre solicitado, seja no Enem ou seja em outros vestibulares, e a questão também da fotossíntese, evento importantíssimo para todas as formas de vida. Então eu convido vocês agora... Só para retornar aquele slide, lembrar da importância aí da mitocôndria, justificando aí a relação do metabolismo com citologia, né? É na mitocôndria então que ocorre a respiração celular, né, Nath? E aí a relação com a ATP, a produção de ATP, e por isso que então a gente consegue relacionar citologia com o metabolismo celular. Isso mesmo, conteúdos muito próximos uns dos outros. Então vamos às nossas questões, tá bom? Leitura do enunciado. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo endereçamento para as diferentes organelas de acordo com as suas funções. Um pesquisador, ele desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com a proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, em vitro, ela é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Tá? Ao escolher uma proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador, ele deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Alternativa A, núcleo, B, mitocôndria, C, peroxissomo, D, complexo golgiense e E, retículo endoplasmático. Então, observa aí que a gente está trabalhando com a questão do ciclo de Krebs e a gente quer descobrir como é que a energia, a fonte de energia, ela pode ser cancelada em células cancerosas. Então, observando aí cada uma dessas estruturas lançadas nas alternativas, nós entendemos que a alternativa A de núcleo celular não seria a melhor utilizada porque ela não vai realizar aí a questão do aporte energético, né? O núcleo está distribuído pensando nas funções de coordenar e comandar todas as operações celulares. Então, a fonte de produção de energia seria quem? A mitocôndria, que é ela que realiza, como o Giseline bem informou no slide anterior, né? A questão aí do metabolismo, a síntese dos ATPs. O peroxissomo, ele está relacionado lá com a desintoxicação celular, realizando a quebra da água oxigenada. O complexo de Golgi vai servir aí como o correio, né? Endereçando as proteínas, as substâncias e secretando também toda a célula, né? Mandando esses compostos para o exterior das células. E o retículo endoplasmático, pessoal, ele vai estar aí na síntese de proteínas, né? Que também podem ser conduzidas para o ambiente extracelular. Fazendo aí essa relação, associação aí com o complexo de Golgi também, né? Elas vão trabalhar de modo orquestrado. Tranquilos? Avançando, nós temos aqui agora nessa questão um tópico muito importante, olha lá, a fotossíntese, como um evento aí do metabolismo. Então, a fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos, os organismos fotossintetizantes, a energia solar, é convertida em energia química, que juntamente com a água e gás carbônico, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, os carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar o processo celular, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula, por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta produzidos tanto no presente, biomassa, quanto em termos em tempos remotos, combustível fóssil, é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio de processos vitais de fotossíntese e respiração descritos no texto vai nos permitir que Alternativa A Os CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. B Os carboidratos convertem energia solar em energia química. C A vida na Terra depende de uma, em última análise, de energia proveniente do Sol. D O processo respiratório responsável pela retirada do carbono da atmosfera. E a Alternativa E A produção da biomassa e de combustível fóssil por si é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. Então vamos aí a análise dessas alternativas. Acompanha comigo aqui. A Alternativa A ela seria incoerente porque ela fala que o CO2 e a água são moléculas com alto teor energético. Então a gente não tem aí essa questão de alta energia presente nesses dois componentes como a questão informa pra gente. A Alternativa B ela também é incoerente quando ela informa que os carboidratos convertem energia solar em energia química. A gente sabe que o evento da fotossíntese ela é a conversão da energia solar em carboidratos. hidratos, tá bom? Ela vai fazer essa fixação do CO2. Logo, a alternativa que melhor responde é a Alternativa C porque de algum modo todas as formas de vida elas vão ser aí dependentes da energia proveniente do Sol. Já que os seres fotossintetizantes eles são a base da nossa cadeia ecológica lá de são os produtores de energia. São eles que fixam o CO2 produzindo biomassa que podem ser consumidos posteriormente. Então a gente retoma aqui também e apresenta questões de ecologia aí nessa interdisciplinaridade das questões do Enem. A Alternativa D também estaria incoerente porque nessa questão nós estamos solicitando dados acerca da fotossíntese e a gente não está afirmando aqui nada com relação ao aspecto de processo respiratório. E a Alternativa E a produção de biomassa e de combustível fóssil por si só seria responsável pelo aumento do CO2 na atmosfera. A gente sabe que é justamente o contrário. A gente vai fixar o CO2 a gente não vai liberar CO2 nesse processo aí da fotossíntese. Tá bom? Convido vocês aqui a nossa próxima questão do Enem. A fabricação de cerveja ela envolve atuação de enzimas amilases sobre as moléculas de amido da cevada sob temperatura de cerca de 65 graus ocorre a conversão do amido em maltose e glicose. O caldo obtido que é o mosto é fervido para a inativação das enzimas. Após o resfriamento e a filtração são adicionados o úlpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. A cerveja ela vai sofrer maturação de 4 a 40 dias para ser engarrafada e pasteurizada. Então, dentre as etapas descritas no enunciado, a atividade biológica no processo ocorre durante alternativa A pasteurização da bebida B filtração do mosto C fermentação da maltose e da glicose D resfriamento do mosto E inativação enzimática no aquecimento. Então, note que a gente está observando nesse evento da formação da cerveja onde estaria presente a atividade biológica. A alternativa A seria inadequada porque o processo de pasteurização vai significar uma fervura daquele meio daquela substância e depois um resfriamento abrupto e isso levaria à morte das formas de vida presentes naquele composto. Com relação à alternativa B a gente também tem uma inadequação aí porque não seria a filtração do mosto promovido então por atividade biológica. A alternativa coerente é a alternativa C porque é através da participação de agentes biológicos que a gente vai conseguir quebrar a maltose numa relação de catabolismo ok? A gente quebra aqui essa substância da maltose originando dois novos compostos e a gente também possibilita com atividade biológica a fermentação da glicose produzindo no final desse processo o álcool presente lá na nossa cerveja não é isso mesmo? Assim como a alternativa D ela estaria incoerente porque o processo de resfriamento do mosto não seria atribuído à atividade biológica e muito menos à inativação enzimática a partir do aquecimento tranquilo? Eu espero que essa questão aí do metabolismo tenha ficado bastante evidenciada para vocês onde é que os micro-organismos atuam na fermentação ali na produção do cerveja adentrando aqui no nosso próximo bloco de discussão para a aula de hoje nós temos a genética pessoal onde vamos apresentar aí as noções necessárias dentro da genética e as relações que a gente precisa estabelecer para realizar essa prova do Enem então é preciso que a gente lembre aí a questão estrutural dos ácidos nucleicos que lembramos aí quais são esses ácidos nucleicos e compreendamos também como esses ácidos nucleicos eles estarão aí fornecendo fluxo de informação nos seres vivos então a gente tem a questão da replicação que é aquela produção do DNA a partir de uma própria molécula do DNA a duplicação então do DNA o evento de transcrição que é quando a gente consegue originar RNA a partir de DNA de via tradicional o evento da tradução onde a gente consegue então produzir proteínas a partir da informação presente lá no nosso ácido nucleico e também a gente consegue estabelecer aí noções sobre o código genético como é que está estruturada essa informação nesse material importantíssimo aí que guarda todas as informações necessárias para a vida com isso né a gente consegue estabelecer as relações então teremos aí tanto relações da genética com outros campos né dentro das questões do ENEM a gente envolve aqui questões de matemática ao realizar cálculos de probabilidades sobre a presença de determinada característica das relações né a gente consegue também traçar a questão da frequência e dos alelos dentro das populações como é que acontece essas trocas de informações de uma população para outra favorecendo o evento da evolução a gente consegue também estabelecer relações de genética molecular né fazendo também a possibilidade de casar com a biotecnologia quando a gente faz essa manipulação do material genético a gente também trabalha nas questões de genética lá presente no ENEM a genética clássica né que é a genética mendeliana observando aí esses termos de dominante de recessivo compreendendo como é que eles atuam na expressão aí no fenótipo né dos organismos então mais uma vez convido vocês a participarem aqui das nossas questões de genética no ENEM então vamos lá a leitura do enunciado a figura seguinte ela representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos no fim do processo que inclui a replicação a transcrição e a tradução há três formas proteicas diferentes denominadas A B e C depreende-se desse modelo que alternativa A a molécula a única molécula participante aí da produção de proteínas é o DNA alternativa B o fluxo de informação genética nos sistemas biológicos ele é unidirecional alternativa C as fontes de informações ativas durante o processo de transcrição são a proteína alternativa D é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição e alternativa E a molécula do DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem formas de fitas simples linearizadas então toda vez que o Enem apresentar para vocês questões com imagens é necessário que a gente foque a nossa atenção nessa imagem porque geralmente ela traz a resposta para o enunciado então a alternativa A seria incoerente quando informa que o DNA seria essa única molécula a gente sabe aqui observando essa imagem que para além do DNA nós temos a presença do RNA para a produção então de proteínas a alternativa B também seria incoerente porque ela informa que a informação genética ela acontece de modo unidirecional mas quando observamos na ilustração percebemos aqui a possibilidade de dois fluxos para essa informação genética então existem organismos que tem material genético de RNA e conseguem sintetizar DNA então eles realizam esse processo de transcrição reversa ok com relação a alternativa C ela também seria inadequada porque as fontes de informações ativas durante o processo de transcrição seria as proteínas não durante o processo de transcrição a gente precisa da molécula do DNA ativa e estaremos ali sintetizando a molécula de RNA o processo aí da presença das proteínas como molécula ativa estaria no evento de tradução quando a mesma pode ser sintetizada a alternativa D seria a nossa alternativa coerente porque a partir de um mesmo produto a gente consegue ter novos compostos diferentes variantes proteicas como a alternativa nos propõe então a partir do mesmo fragmento de DNA de RNA mensageiro que foi transcrito a gente conseguiu sintetizar três formas variantes de proteínas a proteína A B e C e a alternativa E ela também estaria incoerente quando ela acusa que o DNA teria esse formato circular tá bom então essa seta aqui com o formato circular explicaria pra gente o processo de replicação onde a partir de uma molécula de DNA a gente consegue produzir uma outra molécula de DNA tá bom pessoal então vamos avançar para a nossa próxima questão aí do Enem com base genética em 1950 Erin Shargaf e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de guanina é igual a de citocina na maioria das duplas fitas de DNA em outras palavras esses cientistas descobriram que o total de purinas adenina e guanina e o total de pirimidinas citocina e timina eram iguais um professor ele trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas 25 timinas 30 guaninas e 25 citosinas e ele quer saber qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a fita dupla de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor e ele listou aqui pra gente as alternativas a alternativa A diz que teríamos de adenina um total de 20 timina total de 25 a guanina um total de 25 a citosina um total de 30 alternativa B adenina num total de 25 timina no total de 20 guanina num total de 45 e citosina num total de 45 alternativa C adenina num total de 45 timina em 45 guanina em 55 e citosina em 55. Alternativa D, adenina em 50, timina em 50, guanina em 50, citosina em 50. E a alternativa E, adenina em 55, timina em 55, guanina em 45 e citosina em 45. Então, para a resolução dessa questão, a gente elaborou um esquema aqui, colocando os dados fornecidos na questão. A gente vai observar que a gente vai acrescentar 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas em uma das fitas da molécula de DNA. Então, aqui a gente separou a dupla fita do DNA e foi adicionando, olha, as informações que o enunciado da questão já trazia para a gente. 20 adeninas, 25 timinas, 25 citosinas e 30 guaninas. Com isso, como a gente sabe que a molécula de DNA, ela realiza essa complementariedade entre as bases, a gente vai preencher na fita molde sobrante aí, né? A mesma quantidade das suas bases nucleotídeas complementares. Então, para 20 adeninas, eu preciso pareá-las com 20 timinas. Para 25 timinas, eu vou parear com mais 25 adeninas. 25 citosinas, eu vou parear com 25 guaninas. E 30 guaninas, eu vou parear aqui na outra fita com 30 citosinas, ok? Então, eu realizei aí aquele estabelecimento das bases como a questão solicitava. O que resta da gente fazer agora é somar os valores de cada uma das bases nitrogenadas para entender qual a sua totalidade naquela molécula observada pelo professor. Dessa forma, eu vou somar a quantidade de adenina presente na fita, em uma das porções da fita do DNA, com a presença das outras adeninas que eu complementei ali naquela minha outra fita do DNA. Desse modo, fazendo essa associação para cada uma das bases, como está ilustrado aqui, a gente vai entender que teremos um total de 45 adeninas, um total de 45 timinas, um total de 55 citosinas e um total de 55 guaninas, tá bom? Então, dessa forma, a alternativa que melhor responde essa questão seria a alternativa C, porque ela vai apresentar lá para a gente todos esses dados aqui mencionados. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Só para lembrar aqui, gente, que adenina, então, se liga com tinimina e citosina se liga com guanina, né, Nai? Isso mesmo, é aquele famoso clássico lá, né, de Agnaldo, Timóteo e da Gal Costa para fazer essa associação aí no nosso juízo e a gente não errar mais essas questões aí de complementariedade entre as bases nitrogenadas. Bem, avançando aí, vamos para a questão aqui envolvendo conceitos da genética clássica, né, com a presença de Gregor Mendel no enunciado. Então, Gregor Mendel, no início do século XIX, ele investigou os mecanismos da herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas, e essas são dominantes, ou rugosas recessivas, característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, o fenótipo de plantas híbridas seria resultantes em cruzamentos de linhagens puras, né, estariam presentes nas futuras gerações. Então, continuando o enunciado, nós temos aí, a autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizado por Mendel, ocorre entre plantas. Alternativa A, híbrida de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas. B, híbridas de fenótipo dominante, que produzem sementes lisas e rugosas. Alternativa C, de linhagem pura, de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas. Alternativa D, de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem sementes lisas e rugosas. E a alternativa E, de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem apenas sementes rugosas. Então, para a gente resolver essa questão e ficar bastante evidenciado para vocês, a gente elaborou esse esqueminha aqui, tá? Então, é preciso considerar que estaremos utilizando o R para o alelo dominante e o R para o alelo recessivo. Dessa forma, nós teremos aqui como fenótipo e genótipo, né, sementes com a presença lisa, né, seria então com o fenótipo homozigoto dominante. Há sementes que vão apresentar também aspecto liso, com padrão heterozigoto, aqui bastante evidenciado. E o genótipo aqui, homozigoto recessivo, que a semente vai apresentar então aquele aspecto rugoso, tá bom? E como a questão solicita, ela pede que seja realizada uma autofecundação. Dessa forma, eu preciso cruzar o indivíduo com ele mesmo, tá bom? A gente vai estabelecer aí então isso de forma coerente, atendendo o que a questão solicita da gente, ó, se pegarmos esse padrão genótipo aqui, que é o heterozigoto. Porque ao realizar, olha lá, o cruzamento, né, a autofecundação entre um organismo heterozigoto, o que é que a gente vai produzir? A gente vai conseguir gerar tantos sementes lisas, tá bom? Então a gente tem aí uma porcentagem de 75%, ou seja, 3 dos 4 organismos que serão produzidos aí, eles vão apresentar essa semente lisa, tendo eles aí os seus genótipos, né, determinados. E apenas um deles vai apresentar aí aquela semente, né, com um padrão mais rugoso, tá bom? Então um deles vai apresentar esse padrão. E a alternativa que fornece essa informação pra gente, então, é a alternativa B, onde ele fala que serão plantas híbridas, né, com fenótipo dominante. Então a expressão aqui, ó, a presença da semente lisa é o resultado desse fenótipo dominante, né, e vai ser possível também produzir tanto semente lisa, como a gente observou aqui na prole retratada, quanto as sementes rugosas evidenciadas aqui nessa presença desse homoziguto recessivo. Tá certo, pessoal? Então, questão solucionada aí e evidenciada através desses esquemas. Com relação, né, Nath, vamos lembrar, relembrar aos alunos a relação, a diferença de fenótipo pra genótipo aí, né, Nath? Isso mesmo. Então genótipo, pessoal, seria aquela carga genética, né, como é que os alelos, eles estão presentes aqui, ó. Então é demonstrado pelos alelos aqui, Rzão, Rzão, padrão dominante, Rzão, Rzinho, heterozigoto, e Rzinho, Rzinho, aquele padrão genótipo ali recessivo. O fenótipo é a característica expressa, e ele vai estar aí atuante também na questão, a influência do ambiente, tá? Então o aspecto liso daquela semente seria o fenótipo, assim como a gente pode observar também nesse padrão heterozigoto. Mas o fenótipo rugoso aí é só evidenciado no padrão recessivo, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vamos avançar agora para a biotecnologia, pessoal. Esse tema aí que tá promovendo várias modificações em diversos campos da nossa sociedade. Então as questões do Enem, ela vai solicitar de vocês a compreensão acerca dos fenômenos de clonagem, o que seriam essas células-troncos e as suas aplicações, bem como a questão do DNA recombinante, né, essa tecnologia aí que pode ser obtida. Daí, a gente consegue estabelecer relações importantíssimas, como a biotecnologia, né, promovendo sustentabilidade, a questão da produção de fármacos, investigações científicas. Então os testes de paternidade, elas são obtidas aí por meio de técnicas desenvolvidas na área da biotecnologia. A gente tem aí a questão também de componentes biológicos, né, sendo detectados de maneira bem precisa, como a questão daquele aparelho que os diabéticos utilizam. Então tudo isso é fornecimento aí da biotecnologia. A gente tem também a questão da manipulação aí de alimentos, a gente entra na questão da transgênicos, né, da transgenia. E a biotecnologia aí também, conversando com aspectos éticos, né, diante das suas práticas aí de clonagem, de manipulação de células-troncos e na promoção de DNAs recombinantes. Tá bom? Então vamos adentrar nas nossas questões aí do Enem, que abordam a biotecnologia. A primeira delas, olha, vai trazer aí a reação em cadeia, né, dita polimerase, que a gente denomina aí por sigla, PCR. É uma tecnologia, né, uma técnica de biotecnologia molecular que permite a replicação em laboratório, in vitro, do DNA de forma rápida. Então duplica o material genético de maneira bem rápida. Essa técnica, ela surgiu lá em 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio. Então aquelas bases nitrogenadas lá do nosso material genético, elas se conectam umas com as outras por meio de ligações de pontes de hidrogênio. E entre a conexão aí complementar de adenina e timina, existem duas ligações. E entre guanina e citosina, existem três ligações. Isso é o que o enunciado da questão nos apresenta, tá bom? Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, ou seja, desenrolada, com o aumento de temperatura. Quando são desfeitas, então, essas pontes de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas que compõem a nossa molécula aí do DNA. Para isso, a questão lança aqui as alternativas apresentando segmentos de DNA e perguntando, né, qual é o deles vai se desnaturar de maneira mais rápida com o aumento da temperatura aí desencadeado pela reação da PCR. Então quando a gente observa essas alternativas, esses fragmentos aqui de DNA, a gente precisa ficar atento na quantidade de pareamento existente entre essas bases, mas principalmente entre a adenina e a timina. Por que entre a adenina e a timina? Porque o processo de replicação com o aumento da temperatura, ele quer acelerar essa replicação do DNA, não é isso? Então, para acelerar, eu preciso encontrar qual desses fragmentos de matéria genética aqui que vai apresentar mais bases de adenina e timina porque elas têm apenas duas ligações de hidrogênios entre elas. Então seria mais fácil quebrar duas pontes de hidrogênio do que quebrar três pontes de hidrogênio. Daí, quando a gente analisa, a alternativa E, A, ela vai apresentar, né, muita concentração de guanina e de citosina. Então essas duplas aí vão ter três ligações de hidrogênio. Então essa molécula vai demandar mais tempo de ser quebrada. Na alternativa B, a gente já tem aí um certo aumento, né, de conexões entre timina e adenina, como podemos observar aqui, circuladinho de azul, mas a molécula que vai apresentar maior quantidade de associação entre adenina e timina será essa molécula C aqui. Então significa que haverão pontes duplas de hidrogênio aqui, permitindo a quebra, né, mais facilmente dessas pontes aqui de hidrogênio. Então só são duas, com o aumento da temperatura, elas vão quebrar mais facilmente. Então só pra gente demarcar aí nas outras alternativas, né, alta concentração de guanina e de citosina, aquelas que vão ter então três pontes de ligação aí de hidrogênio, que vai dificultar, né, essa quebra, essa desnaturação da molécula aí pela técnica de PCR. Tá bom, pessoal? Vamos avançar para a nossa próxima questão aqui de biotecnologia no Enem. Então olha lá, abordando a questão aí de alimentos transgênicos. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Alternativa A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. B, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. D, da síntese de carboidrato a partir da ativação do DNA do milho original. E a alternativa E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Então olha lá a análise das alternativas. A nossa primeira alternativa aí seria incoerente, porque não é com o incremento do DNA, né, que a gente vai conseguir realizar aí essa manifestação da característica de interesse. A alternativa B, ela também não seria a nossa alternativa aí mais coerente, porque a característica de interesse não seria evidenciada por meio da transcrição do RNA transportador. Então lembra que a função do RNA transportador é aquela de trazer os aminoácidos, né, para formar a proteína. A alternativa C também seria incoerente, porque não é a partir da expressão de proteínas sintetizadas, a partir do DNA não hibridizado. Então quando a gente entende aí a transgenia, a gente está promovendo essa mistura de material genético entre as espécies. A alternativa D também é incoerente, quando ela postula aí, ó, da síntese de carboidratos, a partir dessa ativação do DNA do milho original. A gente não está trabalhando aí com essa questão de produção de carboidratos no evento de transgenia. Logo, a alternativa que melhor responde seria o evento aí da tradução daquele RNA mensageiro, né, dentro daquele dogma da biologia celular, né. Então a tradução do RNA mensageiro sintetizada a partir desse DNA recombinante, que foi aí resultado da mistura entre o DNA da espécie original com essa espécie atual que a gente está fazendo essa manipulação, ou seja, o milho transgênico. Tá bom, pessoal? Aqui são as nossas referências utilizadas para a nossa apresentação. Eu agradeço a todos pela participação aqui, por estarem acompanhando esta aula. Professora Gisline, eu passo a palavra para a senhora nesse momento aqui, enquanto finalizo a apresentação dos nossos slides. Obrigada, Anai, pela apresentação, uma excelente apresentação. A gente conseguiu, então, de nada, a gente conseguiu, então, conectar, Anai, vários conteúdos com a sua apresentação, né, como foi proposto desde o início, né, trabalhar citologia, metabolismo celular, genética e biotecnologia, né, para você ver, Anai, como é importante, né, a relação da biotecnologia com todos aqueles elementos que foram trabalhados nessa videoaula, né. Isso mesmo. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação na explicação desses conteúdos todos. Eu quero que vocês, então, alunos, entendam essa importante relação de diversos conteúdos, porque o Enem, ele não trabalha conteúdos separados, ele trabalha conteúdos integrados. Então, o entendimento de todos os conteúdos, né, ele vem, então, acrescentar o entendimento do contexto da biologia, que é o estudo da vida, né, de estar relacionado com essa vida. Então, muito obrigada, um grande abraço aí a todos e tenham um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí, todo mundo compartilhando os saberes. Até mais, pessoal, a gente fica por aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus